Se é a variedade que você procura, os kits 4R ou de mercadinho do bebê, porque aqui você tem preço bom há mais de 32 anos no mercado, comprou mais de 300 reais para levar em dredom e o que mais? Dois pacotes de lenço e medicino. Tô gostando de ver, agora chega pertinho que tem berço, aqui tem enxoval, tem os móveis, tem os acessórios, tem os kits aí, o 4R para você. Inclusive tá aqui no berço para você conferir, eu quero saber o preço desse berço, Boris. Promoção berço a partir de 98 reais. É muito barato com a Domingos Paiva. 270 ao lado da Estação Metobras com estacionamento. Saída Domingos Paiva no Metobras, só procurar, pronto, você tá na loja, correr e gostar demais.